Oi gente, pois é gente, vou comentar aqui sobre o que está se falando na internet, mais precisamente aqui nessa plataforma do YouTube. Estão comentando que os fãs do Zezé gritaram aí pelo nome da Zilu Camargo no show e que ela estava usando esta roupinha aqui. E até eu vi o vídeo da mulher que falou sobre isso. Esse show, gente, eu vou mostrar para vocês, porque falaram que ela ficou com cara de não sei o que, que o Zezé também e tal, né? Esse show aqui, gente, foi o show que eu postei para vocês aqui, que foi lá em Cuiabá, onde a Graciele estava muito feliz porque o show tinha sido um arraso. Vou colocar um pedacinho aqui. Olha aí a cara da Graciele, cara de triste, né, gente? Tipo uma pessoa que não está curtindo nada, que está infeliz, que está com o Zezé só por conta do dinheiro dele. Aí, gente, eu achei um canal aqui no YouTube também que postou trechos desse show em Cuiabá que eu falei aqui quando eu postei que eu estava acompanhando pelos posts da Graciele pelo Instagram e que eu falei que o show estava demais, que estava muito lindo, porque estava o Leonardo, estava o Chitãozinho e o Chororó, estava o Luciano, o Zezé. Então, estava um arraso o show. E daí, eu não vi ninguém gritar o nome da Zilu, não. Mas eu vou deixar o link aqui para vocês irem conferir lá. Se vocês ouvirem alguém gritar o nome da Zilu, deixa aqui nos comentários. Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.